Oi gurias, tudo bem? Olha só, hoje estamos aqui de cara limpa porque temos um novo quadro aqui no canal onde eu vou ensinar pra vocês alguns passos da maquiagem, isso mesmo, eu não sou uma maquiadora super profissional mas eu sei algumas coisas e acho que seria legal ensinar pra vocês. Eu sempre recebo mensagens de vocês, de seguidoras, falando Tami, eu gostaria muito de aprender a me maquiar ou eu gostaria muito de usar alguns produtos mas eu não sei usar, como é que eu faço? Então hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem básica de quem não sabe se maquiar e aí eu vou ensinar vocês o passo a passo, uma maquiagem bem simples com poucos produtos, tá bom? E aí nos outros vídeos eu vou trazendo um conteúdo um pouco mais avançado como fazer o contorno do rosto, como passar batom vermelho, como colar cílio postiço essas outras coisas a gente vai deixar mais pra frente quando a gente já tiver mais profissa Então gente, chega de blá blá blá, me segue lá no Instagram, tá bom? Fica por dentro de tudo que eu posto por lá e também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo Então primeiro de tudo eu coloco uma tiarinha, gente eu coloco assim ó, pra prender o cabelo mas você pode prender com o que você quiser, tá? É só porque eu acho essa tiarinha de panda fofa e aí eu acho que vai ficar legal a gente gravar com ela Deixa eu ver se eu consigo subir vocês um pouco Ó, ficou assim E agora eu vou mostrar pra vocês os produtos que a gente vai usar nessa maquiagem, tá? Vocês usam os produtos que vocês têm não é porque eu tenho uma base X e você tem a base Y que não vai dar certo Vai sim A intenção desse vídeo não é fazer vocês comprarem produto novo não, tá bom galera? Vamos lá Começando, gente Corretivo Uma base Um pó Esse daqui é o compacto Um blush Sombra para sobrancelha Uma máscara de cílio E um batom É só isso que a gente vai usar pra fazer a nossa maquiagem E vamos usar três pincéis diferentes Na verdade dois e uma esponjinha Então vocês vão precisar de uma esponjinha dessas assim de maquiagem fofucha A minha é da Mari Saad mas vocês podem encontrar da marca que vocês quiserem, tá? Um pincel gorducho para o blush E um pincel kabuki Que é esse pequenininho para o pó É sobre preparação de pele Eu também vou fazer em outro vídeo, tá? Então vocês peguem e deixem a pele limpa Só limpa Já ajuda muito E maquiagem, gente Não tem regra A regra é a que dá certo pra você Tem gente que coloca o corretivo embaixo da base Tem gente que coloca o corretivo em cima da base Tem que dar certo pra você Essa é a regra, tá bom? Então, ó Eu sempre começo colocando o corretivo aqui, ó Eu faço como se fosse um Lzinho Na verdade, é até aqui a parte do nariz, tá bom, gente? Não desce mais do que essa partezinha do nariz Você faz esse Lzinho aqui Aí você pega a esponjinha Vou pegar aqui meu espelho, gente Senão eu me perco Vai dando batidinhas, tá? Você não arrasta assim, ó Você vai dando batidinhas Até espalhar todo esse produto, tá bom? Eu não vou acelerar esse vídeo Pra que vocês possam ver Tudo, tudo, tudo que eu faço Bem de pertinho Ó Vai ficar mais esbranquiçado É claro, a gente tá só com o corretivo Beleza? Espalhou tudo? Espalhou direitinho, tá vendo? É só dar batidinhas que ele vai espalhando Agora a gente vai pegar a nossa base E você começa com pouco produto, tá bom? Ó Uma gotinha Aí o que eu faço, ó Vou meio que carimbando a pele, tá vendo? Se precisar de mais A gente pega depois, tá bom? E vai dando batidinhas no rosto inteiro É só bater Eu passo até em cima do lábio também, tá, gente? Passa em cima de onde tava o corretivo Ó Eu achei que precisa de mais um pouquinho de base Tá muito, muito clara Então Mais uma gotinha Mais uma gotinha Eu gosto sempre de carregar a base Um pouco mais aqui nas bochechas Embaixo dos olhos, tá? É onde eu sinto que eu gosto de mais base Quando você for espalhar Sempre espalha Aqui no maxilar Embaixo do queixo E puxa pro pescoço, tá? Passa assim, ó Perto da orelha E vai puxando Porque senão Você vai ficar com aquela máscara Até aqui assim E vai ficar horroroso, tá? Você tem que mesclar A base com a tua pele Então é por isso que você vai puxando pra baixo E aqui passa na testa Pelo amor de Deus Não esquece da testa Passa em cima dos olhos Ó, nas dobrinhas do nariz Passa em tudo, tá gente? Quando você perceber Que essa base tá super bem espalhadinha Você puxa o pescoço E aí quando você perceber E aí quando você perceber que essa base Tá bem espalhada Bem bonita Aí sim Tá ok Eu gosto sempre de selar a pele O que que é selar? É passar um pó em cima dela Pra ela ficar sequinha Tá bom? Porque a base é um produto líquido O corretivo é um produto líquido Então eu gosto sempre de usar um pó Tá bom? Então esse daqui meu é da Vult Esqueci de dizer pra você O meu corretivo é da Vizela A minha base também é da Vizela E meu pó é da Vult Então o que que a gente vai fazer? Vai pegar um pincel Vai fazer assim E ó Dando batidinhas Tudo vocês vão fazer batidinhas, gente Não vai arrastar nada, tá? Não faz assim Tá? É sempre batidinhas Em cima dos olhos Deixa bem sequinho E aí com o restante do pincel Você vai puxando assim, ó Pro resto do seu rosto Ah, percebi que na bochecha Faltou um pouquinho Então pega mais pó Passa na bochecha Sempre batidinhas E não esquece De sempre puxar Pra baixo Sempre puxar Pro pescoço Tá? Ó Passa aqui embaixo Dos olhos Pronto A nossa pele já está feita E já está seca Mas a gente está Parecendo um fantasma, né? Porque Cobrimos tudo que tinha De manchinha Imperfeição Agora a gente vai começar A colorir A nossa pele Não é nesse vídeo Que a gente vai aprender Sobre contorno Tá? Mas eu trouxe um blush Eu peguei um rosinha Iluminado Vocês podem pegar O que vocês quiserem Um blushzinho Só pra gente Dar uma cor Pra essa maquiagem Pra não ficar Essa cara de doente Tá? Vocês vão pegar Um pincel Pincel fofucho Que não é o mesmo Que vocês usam Pro pó Porque senão A próxima vez Que vocês usarem Esse daqui No rosto Pra passar o pó Ele vai estar Cor de rosa Por causa do blush Então não faça isso, tá? Tem que ser Pincel diferente Pega um pincel fofucho Dá uma namorada Aqui Tutututu E ó Sorria! E passa aqui na bochecha Ó Aqui nessa parte gorda Pra trás, ó Esse você Arrasta, tá? Pra trás Aqui, ó Sentindo orelha Vai devagar, tá? Não dá uma chinelada Na cara, não Do outro lado É nessa bolinha aqui, ó Nessa maçã do rosto Que vocês vão passar, tá bom? Sentindo orelha, tá? Sentindo pra trás Tá vendo, gente? Como só isso aqui Já dá uma corzinha de saúde A gente não tá mais tão pálida Vocês viram? Então Depois eu venho aqui Mostrar Como que a gente vai Contornar o rosto Usar iluminador Bronzer Tudo Mas Hoje é só pra gente Ter essa carinha aqui De saúde, tá bom? Agora vamos pra parte dos olhos Que eu acho muito importante Gente, me perdoem Tava perdido aqui Vocês vão precisar também De um pincelzinho Eu gosto desse Que é chanfrado Chanfrado É quando ele é Na diagonal Tá vendo que ele sobe O morrinho aqui? Tuc Ele é assim Então é disso que a gente Tá falando, tá? Vocês vão precisar De um pincelzinho O meu é da Quem disse Berenice É super baratinho Acho que uns 15 reais Mas eu sei que tem Bem mais barato, tá? Mas se eu não me engano Esse da quem disse Berenice É uns 15 reais E aí vocês vão pegar Uma sombra marrom Que seja parecida Com a cor do seu pelo Tá? Mas nunca usa Um marrom tão, tão, tão Escuro assim, ó Porque senão vai ficar Muito preto, tá? Então eu sempre uso Um marrom assim Então, ó Vocês vão também Pegar aqui Eu sempre assopro E o que eu gosto desse Porque ele tem Essa escovinha, ó Então você usa Escovinha pra pentear O seu pelinho Nessa direção aqui E aí o que eu faço? Com o que a gente tem aqui Eu começo Bem devagarinho A pentear Assim Você só passa por cima Você vai só pintando A sua sobrancelha Quando chegar aqui No comecinho Deixa eu ver Se eu consigo mostrar pra vocês E olhar no espelho Ao mesmo tempo, gente Acho que vai ser mais fácil Essa, né? Vamos fazer essa Porque aqui, ó Eu vou ficar de ladinho Pra vocês Eu não sei se vai dar De vocês verem, ó Mas eu faço assim Pra cima, sabe? Bem de levinho Pra cima Ó Eu vou puxando pra cima O meu pelo Ele tá grande, ó Então é só Pegar a escovinha E pentear pro lado Ficar super naturalzinho Tá, gente? E aqui, ó É só ir Escovando pro ladinho Onde tem seu pelinho Você vai escovando É só pra você preencher Eu não tô ensinando você A desenhar a tua sobrancelha Isso também a gente pode fazer Num próximo vídeo, tá bom? Ó Só preencher Olha a diferença De uma preenchida E a outra que não tá preenchida Ó a diferença Fica legal, né? E agora vamos pra outra Então, gente Pega aqui de novo A sopra Começa a desenhar Eu nunca começo aqui do começo Eu sempre começo Meio da metade, tá? Aí quando já depositou A maior parte do pó Que tinha no pincel Eu venho no comecinho E jogo pra cima Joga pra cima Joga pra cima Que ele vai ficar natural O pelinho tá comprido? Penteia pro lado Pronto E aqui vocês continuam Preenchendo os pelinhos Até o final, ó Pronto Vou trazer um vídeo pra vocês Ensinando a desenhar a sobrancelha Tá bom? Agora a máscara de cílios, gente A máscara de cílios Não tem segredo, tá? Tenta pegar uma Que a cerda dela Não seja tão grande Essa daqui Ela é pequenininha Tá vendo? Que ela é tipo O pelinho dela é curto É isso que eu falo Tenta pegar uma Que o pelinho seja curto Que você vai se dar melhor Eu olho pra baixo Ou tento olhar Tipo pro espelho Mas olhando sempre pra baixo, ó Aí você pega E vai passando no pelo Assim, ó No cílio Não é difícil, gente Ó, você só vai passando Passando, 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 passando Você tem que sempre Ter essa posição De você Precisa olhar pra baixo Mas conseguir olhar Num espelho, tá? Porque senão Aqui eu não vou conseguir passar Tá vendo? Ó, não consigo Eu preciso olhar pra baixo Pra ter Esse desenho do meu olhar Assim Olhando pra baixo E o cílio pra cima Olhando pra baixo E o cílio pra cima Se eu fizer assim Nunca vai dar certo Porque, ó Eu não tenho espaço Pra passar Tá vendo? Então Olhando sempre pra baixo Ah, precisa de mais Pega mais E aí você passa Quanto você quiser Se você quiser Mais rímel Você espera Esse daqui secar E passa de novo Outra camada Por cima, tá, gente? Isso vocês fiquem bem à vontade É bem normal borrar E aí quando borra Você espera secar Tá bom? Se borrou Deixa secar Não mexe no rímel Que tá molhado Porque você vai fazer Uma meleca No seu rosto Então borrou? Calma Deixa secar Depois você arruma Tá bom? A parte de baixo A parte de baixo É ao contrário Se no cílio de cima Eu olho pra baixo No cílio de baixo Eu olho pra cima Eu abaixo a cabeça E olho pra cima Porque eu preciso de espaço Pra passar aqui, ó Isso tudo é prática, tá, gente? É prática Talvez vocês não consigam Na primeira e segunda vez Mas vai tentando Que uma hora sai Mesma coisa aqui, ó É porque Eu não me borro tanto Porque eu já faço isso Todo dia Mas, ó Tá vendo que aqui Tem um borrão? Ó Tem um borrão Deixa ele secar Não vamos mexer nele agora Ficou pronta A nossa maquiagem Eu passei pouca Máscara de cílio Tá bom? E aí agora A gente vai pro batom O que que eu faço? Tá vendo que minha boca Tá branca? Eu pego um lencinho Umedecido Pra tirar esse branco Da base Da minha boca Então eu pego um lencinho Umedecido Eu sempre limpo a mão Aí eu pego assim No dedo E, ó Finjo de que meu dedo É um batom E vou tirando, ó Tem gente Que só quer ficar assim Não quer nem passar batom Ó Porque a boca já fica naturalzinha Mas eu trouxe um batomzinho Aqui pra vocês Eu gosto desse daqui Ele é da Vult Cor 10 O batom Ele já vem nesse formato assim Você encaixa ele aqui E desliza Era cá E era cá Em cima A mesma coisa, ó Encaixa Num lado Você vê que a boca Tem dois lados, né? Você encaixa aqui Puxa pra baixo Encaixa aqui Puxa pra baixo Desce Aqui Desce Batom clarinho Não tem problema De você Passar mais ou menos Porque Não vai aparecer Que ele ficou Borrado Ou coisa assim Porque é clarinho, ó Então nem aparece E agora Tá vendo esse borrão Ali em cima? A gente já secou Pega um cotonete Seco Não molha na baba Não passa demaquilante Não passa nada Algodão seco Tirou Tá vendo? Aqui, ó E essa é a make Olha só que basiquinha Bonita Carinha de saúde Olhar bem definido Boca com cor Maravilhoso Vocês não precisam de mais do que isso Pro dia a dia Espero muito que tenham gostado desse vídeo É o primeiro aqui desse quadro Que eu vou ensinar a vocês Se quiserem dar um nome aqui pro quadro Podem sugerir aqui nos comentários Um nome pra esse quadro Que eu vou ensinar vocês A fazerem alguns passos de maquiagem Eu espero muito Que eu tenha ajudado vocês De alguma forma Com alguma dica Tá bom? Um super beijo Não deixa de se inscrever aqui no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo E também me segue no Insta Tá bom? Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 I ain't hiding